Vou atirar ainda para o foguinho acerner Parece uma caneta marcatesca Marcatesca, caralho O que é isso é a Airsoft? As puras? Achei o Airsoft E aí, galera, tudo bem? Besta está perdendo tempo aqui, tá? Não vou pôr no besta Pariu, estou tocando a cabeça do palco Vai, fio Você viu que ela dá uma pista? Oh, fila da puta Ai, caralho Ai, minha mão Ai, minha cabeça Ai, morto Ai, morto E aí, olha o japonês Ai, japonês Eu tinha um cabelo desse daí, tá? Será não? É, pô Ah, você não ficou calvo não, né? Não sei, cara Será que serve ficar, japonês? Será que serve ficar? Tá com a entrada, japonês? Tá com a entrada, japonês? Não, nada, filho O abelido dele é sadia Ó Meu cabelo era assim Será não? Não, senhor É, calve Não quero ficar calvo nem Sabe, começou a cair com 27 anos 27? É, hoje Eu vou com você, hein Vamos, vamos Então vamos pra lá Bora, japonês Pra sair no vídeo, japonês Olha ali, olha E aí E aí Oh, papai E aí E aí Oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peguei Vou cair para dentro Estou passada? Estou passada Está aí? Está aí, está aí, vai embora, vai embora Está aí, né? Entrou, que é nada astea? Ok Estou passada Estou passada Peguei 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 lá no fundo Peguei 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 no fundo